Fala galera, beleza? Aqui é o TheGamer de novo com vocês Dessa vez a gente vai continuar o detonado, os gaps Do Tony Halper Skater 1 pra PS1, ok? Então, vamos lá, sem enrolar E vou cortar o vídeo, em cada gap aqui Beleza, vamos lá! Beleza galera, primeiro gap, Garbage Only, ok? Vamos lá Primeiro você vem aqui e faz o grind, ó Vem aqui, faz o grind e pula, ok? Beleza galera, próximo gap, Gamer Gap Você pula aqui e faz o grind, ok? Só isso, próximo gap Beleza galera, próximo gap, Kicker Gap Simples também Só você vir aqui, pegar a velocidade e pular Ok? Próximo gap Beleza galera, próximo gap, Planter Gap Pode fazer de duas formas, pega a velocidade Pode fazer de duas formas, pulando de um pra outro Ou simplesmente Fazendo o grind de um pra outro, ok? Próximo gap Beleza galera, próximo gap, Mini Gap Esse daqui é no Gap, o outro é no grind, certo? Você vem aqui nessa parte E faz o transfer Essa parte aqui que tem esse negócio aqui, né? Ok? Próximo gap Beleza galera, próximo gap, Ditch Slap Vamos lá Você pega a velocidade aqui Pula E faz o transfer Ok? Próximo gap Beleza galera, próximo gap, Dumpster Rail Gap Esse é um pouco complicado, mas vamos lá Basicamente você pega aqui Faz o grind Faz o grind, faz o grind Ok? Próximo gap Beleza galera, próximo gap Funbox to Rail Transfer Esse não é tão difícil Você pega a velocidade e faz pelo cantinho aqui, ó Certo? Até que é fácil Próximo gap Beleza galera, próximo gap Funbox to Table Transfer Esse faça do jeito que eu fizer Certo? Pega a velocidade aqui E vai aqui Só assim você vai fazer Ok? Simples até, né? Próximo gap Beleza galera, próximo gap Mini gap Faz o grind Faz o grind Ok? Próximo gap Beleza galera, próximo gap Handicap Ramp Rail Esse é facinho Só você grindar aqui, ó Tudo Fazer o grind Ok? Próximo gap Beleza galera, próximo gap Park Gap É nessa parte aí que vocês estão vendo Pega a velocidade Executa o transfer Certo? Próximo gap Beleza galera, próximo gap Playground Rail Deveu Esse gap você pega um pouco de velocidade E pula Ok? Não precisa grindar por completo Próximo gap Beleza galera, próximo gap Over the air conditioner Não deu pra colocar o nome inteiro E pule Ok? Difícil Próximo gap Próximo gap Beleza galera, próximo gap Rail to rail transfer Simples até Faz aqui e transfere pra cá Certo? Espera até dar o gap Próximo gap Beleza galera, próximo gap Roof to owning gap Não é difícil, mas tem que ter velocidade Só pular Ok? Próximo gap Beleza galera, próximo gap How pass gap Esse é um pouco complicado Mas vamos lá Vem aqui galera Faça o grind aqui E faça aqui Ok? É um pouco demorado Pode ser um pouco difícil Mas é isso aí Próximo gap Beleza galera, próximo gap Huge rail Esse é muito mais fácil Que o hole Né? Basicamente Você vem aqui e faz o rail Bem mais fácil, né? Próximo gap Beleza galera Próximo gap Over a footbridge Esse gap é um pouco complicado Quer dizer Tem que pegar bastante velocidade Tem que pegar bastante velocidade Nesse aqui Vem aqui E pula Beleza? Difícil, hein? Próximo gap Beleza galera Próximo gap Swinging gap Esse só seguiu o que eu falava Dá uma olhada Você pega velocidade aqui Pega mais velocidade aqui Segura pra frente Certo? Não é tão difícil Mas pode demorar um tempinho Próximo gap Próximo gap Beleza galera Próximo gap Long as rail Não é tão difícil Quanto Hole-ish Né? Da Warhouse Você só precisa Pegar aqui Se equilibre E tá aí Próximo gap Beleza galera Próximo gap Roof to roof gap Esse gap Não é difícil Você Pega velocidade aqui Pega bastante velocidade E salta pra frente E pula nesse local aqui Próximo gap Beleza galera Então acho que é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de avaliar o vídeo Né? Que esses vídeos Estão sendo exclusivos Eu nunca vi no YouTube E é isso aí Falou! E aí Não esquece de avaliar o vídeo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto